Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Feliz 2022! Com muitas conquistas, muitas realizações dos sonhos de vocês, tá? Então, no vídeo de hoje, meus amores, eu vou fazer um videozinho curto, um videozinho rápido, tá? Só pra mostrar aqui, algumas pessoas me perguntam, e aí, Célia, qual é o creme da escala que mais define o seu cabelo? E aí, Célia, qual é o creme da escala que você usou, que você mais gostou? E aí, Célia, qual é o seu creme preferido da escala que mais dá certo aí no seu tipo de cabelo? Então, hoje eu vim falar pra vocês qual é o, não é os, é o creme da escala que mais deu certo no meu cabelo, que mais me deu definição, qual é o creme da escala que mais me dá mais dias de day after? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o creme da escala que eu mais gostei e que mais me dá day after, que é esse cremezinho aqui, meus amores, ó, amido de milho! Hello! Gostaram? Então, meus amores, esse cremezinho aqui, ó, ele é amido de milho, ele é dois em um, ele é um creme pra pentear, ele é um creme que se encaixa na etapa de hidratação, ele contém aqui, meus queridos, aqui nos ingredientes dele aqui, ó, amido de milho, manteiga de carité, óleo de coco, depantenol. Ele promete uma ultra reparação, ele promete dar força e ele promete dar brilho, ele é para todos os tipos de cabelo, tá? Ele é liberado, ele é um quilo, ok, meus amores? Então, o creme da escala que mais deu certo no meu tipo de cabelo, que me dá muitos day after, é esse daqui, não parece, né? Mas é, dá mais do que umas cachos, dá mais do que de babosa, dá mais do que aquele um lá de jaburandi que eu falei que são os melhores, melhores, dá mais, muito mais, meus amores, e deixa macio, gostoso, com balanço, eu, esse aqui é o meu queridinho, ok, meus amores? Então, esse é o melhor da escala pra mim, que eu usei aqui no ano de 2021, tá? Eu vou deixar a dica aí pras mulheradas que têm essa dúvida, esse daqui, meus amores, ó, muita definição, tá? Um abraço, um beijo, se inscreve no meu canal. Tchau, meus amores! Fui! Fui!